Queridos amigos e irmãos, no dia 27 de agosto do ano passado, 2014, o Papa Francisco nomeou uma comissão para reformar o direito processual canônico, no que diz respeito às declarações de nulidade de matrimônio. E o resultado são dois documentos em forma de moto próprio, isto é, de própria iniciativa, denominados Mitis Judex Dominus Iesus, isto é, Suave Juiz Senhor Jesus, isto para a Igreja Latina, Católica Latina, e Mitis Ed Misericord Iesus para a Igreja Oriental. Estes dois documentos entram em vigor agora no dia 8 de dezembro deste ano. A Carta Apostólica Suave Juiz Senhor Jesus, que não introduz nenhuma alteração na doutrina da Igreja sobre o matrimônio, mas somente mudanças de ordem processual, tem estes objetivos. A salvação das almas, a preocupação pastoral, pois a Igreja é a portadora da caridade e da misericórdia do Pai, a simplificação das normas processuais para permitir maior agilidade na solução dos matrimônios inválidos. E o resgate da eclesiologia da Igreja Primitiva, que atribui ao Bispo o munos de julgar. A Carta Apostólica do Papa Francisco sobre a declaração de nulidade dos matrimônios religiosos, instituto que tem na Igreja uma tradição plurissecular, não deixou de suscitar um consenso bastante amplo, tanto no interior do mundo católico, como também no interior do mundo laico. A distância aproximadamente de três séculos da reforma de Bento XIV, o processo canônico a respeito de tal matéria resulta de fato radicalmente irrevisto, com um intento claramente pastoral. O Papa fala com clareza nas premissas de preocupação pela salvação das almas. inspirado na caridade e na misericórdia, assim como emerge também do próprio título da Carta Apostólica, Suave Juiz Senhor Jesus. A solicitação, a intervenção, recordo ainda o Papa Francisco, veio de um impulso da base, há de um número sempre mais consistente de fiéis, que, encontrando-se em situações matrimoniais difíceis, e, considerando, além disso, ser em consciência inválido o próprio matrimônio, vivem com mal-estar o confronto com a disciplina tutora em curso pela distância física e moral das estruturas jurídicas, excessivamente burocratizadas de suas vivências pessoais. A novidade do documento. Muitas e de grande significado são as novidades que o documento introduz, e importantes são os critérios que inspiraram a reforma. A intenção do Papa é a de favorecer maior rapidez do processo, acelerando os procedimentos e criando as condições para a possibilidade de acesso da parte de todos, evitando o risco, não todo hipotético, se consideram as estatísticas referentes ao passado recente, que se reduza a instrumento elitista. Sobre o primeiro aspecto, aquele da aceleração dos procedimentos diversas e, ademais, eficazes, são as cláusulas introduzidas da superação, nos casos normais, da dupla decisão para dar lugar a uma só sentença, a introdução de uma forma de processo mais breve nos casos em que a questão seja proposta por ambos os cônjuges ou por um deles com o consenso do outro e a nulidade seja defendida por argumentos particularmente evidentes, além de recorrerem circunstâncias de fato e de pessoas que a tornem manifesta. Sobre o segundo aspecto, aquele da possibilidade de acesso da parte de todos, importante é o apelo do documento em assegurar também a gratuidade das prestações, indo além, em caso de necessidade, ao patrocínio gratuito, aliás, já assegurado pelo regime vigente e reduzindo, também nos casos normais, as tarifas odiernas. Mas o aspecto talvez mais significativo é constituído pela entrega à igreja local, na pessoa do bispo, que, na maioria dos casos, se torna, por isso mesmo, juiz. A responsabilidade direta e exclusiva da sentença. Esta forma de descentralização, além de representar uma aplicação correta da visão de igreja do Vaticano II, que restituiu à igreja local a plena dignidade de igreja, é também a cifra mais evidente daquela concepção pastoral, e não puramente jurídica ou canonista, como já foi recordado, destinada a favorecer um melhor conhecimento das situações e dos problemas das pessoas envolvidas, e a permitir, consequentemente, maior direcionabilidade no modo de avaliar as circunstâncias, com a possibilidade de um juízo mais côncio e equilibrado. A variedade das causas e o papel da fé, diversas e de diversas naturezas, são as causas de inulidade que tornam possível o recurso ao processo breve ante o bispo, e que vêm, a modo de exemplo, elencadas no artigo 14, parágrafo 1 do título 5º. Entre estas, uma atenção particular merece a falta de fé que pode gerar a simulação do consenso, ou o erro que determina a vontade. Aqui parece estar em jogo a fé, cuja ausência não pode determinar, como se sabe, a validez do matrimônio sacramental, mas simplesmente impedir sua frutuosidade, isto é, a capacidade de produzir, aderindo aos dons da graça, frutos positivos, em ordem ao crescimento da comunhão, do amor do casal. A razão de tal impossibilidade está no fato de que o matrimônio é, acima de tudo, no desígnio divino, um instituto natural, e que, portanto, onde dois batizados têm acesso a ele, reconhecendo suas intrínsecas propriedades naturais, tem automaticamente lugar à ativação do sacramento. É, portanto, necessário não confundir a intenção matrimonial com a fé pessoal. Mas, não é de todo peregrina a suspeita, como também recordava o Papa Bento XVI no discurso feito por ocasião da inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana em 2013, que a falta de fé possa também comportar, em alguns casos, falta da capacidade de colher suas propriedades essenciais, em particular, a indissolubilidade do vínculo, que são, ao invés, necessárias para garantir a validez. Isto, sobretudo, pelo fato de que o contexto sociocultural atual, caracterizado por um processo de secularização acentuada e pela presença de tendências relativistas e subjetivistas, torna sempre menos fácil a percepção de tais propriedades. A Igreja se prepara agora, a partir do dia 8 de dezembro, para poder rever a sua prática de conduzir os processos judiciais de nulidade do matrimônio. Cada diocese deve ter pessoas preparadas para isso, para atender da melhor forma todos aqueles casais que pensam que seu matrimônio foi nulo. não é que a Igreja vai anular o matrimônio. O matrimônio tem que ser já nulo lá na sua origem, é quando foi celebrado. Daí a importância que haja exatamente junto com o Bispo pessoas que possam julgar a verdade dos fatos e assim poder garantir a fidelidade à doutrina da Igreja. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.